Olá, seja bem-vindo ao meu canal Matando a Curiosidade. Hoje você vai ter acesso a mais um vídeo de curiosidade. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa seu link, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. 8 curiosidades sobre a fascinante sucuri, a maior cobra do mundo. O título de maior cobra do mundo vai para a anaconda verde. Também conhecido como sucuri, este gigante sul-americano fascina os amantes de cobras mas é o maior pesadelo de quem tem medo de serpentes. Muita gente já ouviu falar da anaconda, mas o que se sabe sobre essa cobra? 1. É aquática. A sucuri gosta de ficar na água, onde consegue se mover mais rapidamente do que em terra. Ela vive principalmente em zonas pantanosas da América do Sul, dentro de rios. Seus olhos e nariz se localizam na parte de cima da cabeça, para poder ver acima da água sem mostrar seu corpo. 2. É menor do que se pensa. Na imaginação popular, o tamanho da anaconda muitas vezes é exagerada. Já surgiram vários relatos de anacondas gigantescas, com mais de 10 metros de comprimento. Mas nenhum desses relatos pode ser comprovado e fazer uma estimativa é muito mais difícil do que parece. A maior anaconda registrada tinha um pouco mais de 6 metros de comprimento. 3. Não tem limite de tamanho. Por outro lado, alguns relatos poderão ser verdadeiros. A anaconda continua a crescer por toda a vida. O tamanho de uma anaconda depende principalmente das condições de seu habitat, como a quantidade de comida disponível. Em zonas férteis da floresta amazônica, poderão existir anacondas muito maiores, que nunca foram registradas. A sucuri não é a única cobra grande que anda por aí. Veja aqui quais são as maiores cobras do mundo. 4. Não é venenosa. No mundo das cobras, existem dois métodos principais para matar presa, veneno e estrangulamento. A sucuri apanha animais que se aproximam dele e enrola seu corpo à volta da presa. Depois ela aperta, até o animal morrer de asfixia ou esmagamento. Uma mordida de anaconda não é mortal, mas o que acontece a seguir é. 5. Não gosta de comer humanos. Apesar de ser uma ideia interessante para alguns filmes de terror, a anaconda verde não tem por hábito comer pessoas. Seu alimento preferido são animais da floresta mais pequenos, como peixes e aves. Mas a anaconda também come animais maiores, podendo até comer uma capivara inteira. 6. Mas é canibal. Entre anacondas, a fêmea é dominante, crescendo bastante mais que o macho. Na época de reprodução, depois de ter terminado a copulação, a fêmea pode comer um macho. Talvez seja por isso que a anaconda vive sozinha o resto do tempo. 7. Inspirou vários filmes. A anaconda protagonizou não uma nem duas, mas cinco filmes de terror péssimos. A série de filmes anaconda exagera o tamanho da cobra e a torna muito mais mortífera que na realidade. A sucuri não caça assim. Tudo com efeitos especiais muito ruins. Mas, se você quer um filme para rir, a anaconda é uma boa opção. 8. Existe uma cobra mais comprida. A sucuri é a maior cobra do mundo, mas não é a mais comprida. A cobra que detém esse recorde é a píton reticulada, do sudeste asiático, que pode chegar a mais de 7 metros. Mas a píton reticulada é muito mais magra que a anaconda. Em termos de tamanho total, comprimento e espessura, a anaconda é definitivamente a maior cobra do mundo. O presente como prometido basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. Te vejo no próximo vídeo.